Mais um fim de expediente, quinta-feira, 17 horas, como é bom, né? Já tá acabando, já é quase sexta, gente. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com a Lica, a gente vai falar de operação no pavilhão. Operação, produção, coisa complicada, né? Porque todo mundo quer esticar um pouquinho mais aqui, é prazo dali, é montador entrando, prestador de serviço, tem de tudo. E é um momento crítico, acho, de uma feira. Eu vou, ah, olha a Silene, hello! Deixa eu dar um oi aqui, olha o Ricardo também, hello! Vou convidar, vou convidar a Lica. Ah, peraí, gente. Ah, muita coisa. Ah, vou pra amanhã. Não, a gente tem que fazer a live daí, Ricardo. Cadê as feiras, as montagens? Eu quero saber como é que é a operação aí também. Peraí, Lica, como é que convida? Não, vamos falar, vamos falar de operação, se é igual, se não é. O que tem aí de melhor ou de pior, né? Que não é sempre... Lica, aceitou? Cadê? Haha, imagina. Lica, convidei. Vamos entrar? Gente, ela não quer me aceitar, olha lá. Eu vou ficar falando sozinha aqui. Bom, enquanto isso, quer saber as notícias do setor? Entra lá no portal radar.com.br. Tem uma área que você coloca, se cadastra, coloca seu e-mail e todo dia você vai receber o nosso boletim, né? Com as principais notícias, não só dos eventos aqui no Brasil, mas também lá no exterior. Lica, só aceitar a gente. Lica! Aí. Vou falar com ela aqui no WhatsApp pra ver se, né? Ah, eu sei que você tá aí, mas você tem que clicar, aceitar, ó. Tô mandando. Convidar. Agora, não está conseguindo participar. Por que a Lica não está conseguindo participar, gente? Ó, vou enviar de novo o convite. Tenta você me convidar, então. Será que entra? Não. Deixa eu ver, portal radar.com.br. Obrigada, Lulis, por colocar aí. E a Lica, gente, ó. É só clicar, aceita. Só aceita pra mim. Ela não quer aceitar. Bom, enquanto isso, aqui que a gente vai falar de operação. Por quê? Porque essa semana o pessoal já tá entrando em montagem lá no Expo Center Norte ProVine. A feira lá da Maluce Vieira, super amiga nossa aqui. Eu tô vendo você aí. Vamos de novo. Convidar. O que é que eu vou... Não consegue acessar a Lica. Bom, enquanto... Ah, aqui. Peraí, ó. Ah, aceitei. Vamos ver se ela... Se ela... Eu te aceitei. Vamos ver. Aceitar. Também, não? Ixi. O negócio tá brabo. Só se eu sair e voltar, né? Vou aceitar. Não vai? Perguntas. Vamos ver. Ah, entrou. Oiê! Oiê! Que coisa! Oiê! Meu, peraí que eu tô tentando arrumar a câmera. Calma aí. Não, calma. Respira. Produção. Agora sim. E aí, entre uma montagem e outra, tem um espacinho pra falar com a gente, né? Pô, obrigada, Lica. Eu que agradeço. Fico lisonjeada. Pô, me conta uma coisa. Tem novidade. Ó, operação, eu sempre falo. A parte de produção, montagem é um momento crítico da feira, né? Porque se não rolar tudo direitinho, pode atrasar a ponta e aí o negócio não vai ficar legal, né? E me conta, assim, eu vi que você, com tantos anos de experiência, né? Tem que ir melhorando aí as coisas pro nosso setor. Conta pra gente o que você tá aí pra vai. Eu sei que vocês estão antecipando um dia ou não. Me conta. Sim, a gente entra agora sexta-feira. Às 21 horas a gente começa a riscar o pavilhão. Aí eu tenho uma equipe que vai lá e risca todo o chão, põe o nome perante a nossa planta e já começa, após a marcação, a gente pode entrar a partir da meia-noite, que é o contrato da ProWining. Então, a gente, a partir da meia-noite, já começa a entrar pra montadora descarregar, entrar com o caminhão, porque a gente fez uma coisa diferente esse ano, né? Nós tivemos um evento muito grande que foi a Intersolar e que foi muito bom pra gente porque a gente percebeu que a gente também tem que ter algumas pequenas mudanças pra ajudar os dois lados. Não existe só o lado do promotor ou o lado do montador. Existe um único lado, que é o lado do evento. E a gente percebeu que teve muita dificuldade lá, então a gente agora tá começando a deixar, a abrir um espaço pra que os caminhões entrarem e descarregar dentro da área dele. Já pra montar. Exatamente. Mas esse espaço, ele não pode interferir de dia. Por quê? Porque quando começa todo mundo a montar o piso, fica difícil tirar o caminhão lá de dentro. Que já aconteceu há anos atrás, não é em Bia. Eu lembro que o caminhão ficou preso lá dentro. E pra tirar, teve que desmontar piso. Eu lembro dessa história há muitos anos atrás. Então, o que a gente fez esse ano? A gente vai deixar entrar a montadora, descarregar na área dela e aí na parte da noite. Por quê? Porque à noite você não tem trânsito. À noite é mais fácil o caminhão ter acesso ao pavilhão. Pra ele ter mais tranquilidade. Então, ele manda o pessoal dele somente pra descarregar. Ah, não. E isso facilita, porque às vezes a gente tá passando na frente dos pavilhões, uma fila, né? E eu falo, gente, não é possível, porque aqui gera hora extra, né? Mas inútil, porque estão só paradas, não estão trabalhando. Gera briga, né? Porque depois eu quero saber os perrengues dos bastidores. Eu adoro perrengues. Muito. Não, sempre tem, isso é fato. Sempre tem um bate-bouco, um furacinho, muita coisa. E isso facilita muito. E assim, é uma coisa, eu lembro, até no Expo Center Norte, que era uma coisa, toda vez que eu falo com o Paulo Ventura, ele quer que as montadoras teriam que chegar com tudo paletizado. Desmontar com empilhadeira. É sonho de construir. Isso é um sonho, né? É um sonho que talvez um dia a gente consiga. Mas não é a realidade agora. Principalmente após uma pandemia, né, Roberta? A gente está entrando, a gente está voltando de uma pandemia. E eu acho que a maior dificuldade que está todo mundo tendo é a parte de mão de obra. Existiu a mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada foi por uma construção civil na época pandêmica. E aí, o que aconteceu? Nós, agora, para entrar em evento, estamos tendo muita mão de obra desqualificada. Um cara que não conhece evento, ele não sabe o que é um pavilhão, ele não sabe as normas que são diferentes de uma construção civil. Então, a gente está lidando com várias situações que a gente não precisou lidar por muitos anos, que é a mão de obra que não tem nenhuma qualificação para estar lá dentro. Então, a nossa preocupação agora é o dobro, é o triplo. Por quê? Porque a gente tem que ver tudo o que essa mão de obra está lá dentro fazendo equivocadamente. Agora, não é ver o que está sendo certo. Que loucura, gente. Depois da pandemia, você já antecipou a minha pergunta. Eu ia ver justamente o que mudou. Isso foi uma das coisas. Porque, nossa, esse ano, vocês sabem que a gente conversou bastante com essa parte do backstage, que realmente está lá no chão, montando as coisas. Olha, eu soube até de ver, que estava para riscar o pavilhão, mas, sabe, na mesma rua, estande, sabe, desalinhado, coisas assim. Chega lá no final, o estande está a três metros fora do lugar. Então, parece que são coisas básicas. Não, não são. São coisas que precisam de uma capacitação, porque senão não roda. E a verdade é que todo mundo acha que marcar pavilhão é a coisa mais simples do mundo, e não é. Porque você vai riscar um pavilhão do nada, você riscou errado, a pessoa montou errado, você tem um prejuízo enorme, porque você tem que fazer essa pessoa desmontar e montar no lugar certo. Então, a planta, ele é o princípio de tudo. Se você tem uma planta que não está bem estruturada, que não está bem qualificada, que você não consiga entender os parâmetros dela, ele vai fazer um efeito dominó. Um vai errando, que vai passando o outro, que vai errando, que assim vai. Então, eu falo que a marcação é onde eu quero ter a maior paz para poder fazer. porque é horrível você fazer a marcação onde os montadores ficam lá fora. Posso entrar? Eu posso entrar? Porque aí você não consegue desenvolver aquilo. Eles têm que entender que aquilo é princípio. Então, se eu ali erro, eu estou errando uma cadeia de coisas. Então, eles têm que entender que tem que ter um pouquinho de calma. Eu vou pedir até licença, autorização para você, que eu estou postando toda quarta-feira, tem lá umas dicas de evento. Olha, eu queria com você pelo menos essas cinco, sabe? Primeiro, segundo, olha, não pule etapas. Porque evento, gente, é o seguinte, não dá para pular etapas, sabe? Ah, depois... Ah, só na... Esquece, né? Não dá. Fazer tudo ali, como sempre foi. Não vem inventar moda. É, eu falo que... Eu costumo falar para toda a minha equipe. O papel, ele aceita o que você quiser. O chão, não. Não. O chão, você tem que ter agilidade para quando o papel inventou algo e chegou lá e não deu certo, você tem que ter cabeça para poder resolver aquele problema. Aquele problema não pode ter dias, ele não pode ter hora. Eu falo que o evento tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Ele não tem espaço para você, para o erro. O erro não pode mais. A gente teve dois anos aí... Hora, né? A segunda... Dois anos aí parado. Esses dois anos, eu acho que todo mundo tem que esquecer tudo que foi feito de ruim, e começar a fazer o que é melhor para o ramo de eventos. Eles têm que começar a estruturar para que esse ramo seja cada vez mais profissional, cada vez melhor para todo mundo. Não é só para um lado nem para o outro lado. É para os dois lados. Porque o evento é único, Roberta. Se não deu certo para um, não vai dar certo para ninguém. Isso que você está falando, e só de você estar aqui compartilhando, porque você sabe que mundo de evento é assim, né? A pessoa que mais deu certo, estava escondendo, porque só... Não sei o quê. Então, só de você estar aqui compartilhando a sua ideia. Amanhã à noite, você podia me chamar de lá, né? Amanhã começa a entrar? Amanhã começa a entrar. Às 21, eu começo a marcar. Quer dizer, aí está com cuidado. Quando começar a entrar caminhão. Sim, o caminhão a partir da meia-noite, porque o contrato, ele começa a vingar a partir da meia-noite. Chama, 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 chama. Chama, chama. Por quê? Qual que é a logística? Está ordem de entrada? Ou você montou um esquema? Compartilha com a gente, porque depois desse vídeo fica, eu acho que outras pessoas podem usar, sabe? Em outros pavilhões e eventos. Os pavilhões nem são os piores, mas quando é espaço dentro de convenção, às vezes um pior, pior, melhor, ou tem andares, elevador, aí quebra tudo. Então, como é a logística? A ordem de entrada chegou, entrou? Não, geralmente a gente tem um cronograma de montagem. O pavilhão azul, onde a gente vai começar o ProWine, ela é um pouco melhor. Por quê? Porque ele não tem aquele rebaixo, onde tem o vermelho, onde tem o verde, e ali tem muitos caminhões que não passam por causa da altura. Então, você tem uma logística diferente para os caminhões ir lá para frente, descarregar, e depois os ir atrás. Então, essa é a diferença dos pavilhões. Tem pavilhão que você pode entrar com o caminhão, tem pavilhão que não pode, que você tem que entrar lá fora. Ponto. A gente entende as regras de cada pavilhão, e o que mais, eu acho que nesses anos as pessoas pararam, eu não sei, acho que nunca leram, né? O manual do expositor é feito para nós, que a gente faz. E a gente está de cor e salteado. Para o resto do mundo, ninguém se interessa em ler. Não, expositor nenhum. Olha, eu falei assim, outro dia eu estava pensando, eu vou fazer uma pesquisa para ver quem que lê o manual. Ninguém lê o manual, porque não sabe o horário, tem limite de altura, tem não sei o quê, tem uma cidade, tem peso, tem um monte de coisa, tem seguro do pavilhão, tem um monte de variáveis que as pessoas nem imaginam, elas só querem entender que eu quero entrar, eu quero fazer isso, eu quero subir. Não tem, tem coisas que não dá, gente, não dá. É perigoso para as pessoas e para os visitantes. Isso daí eu acho que devia ser a primeira coisa, devia colocar todo mundo sentado, está ligado? Falar, ó, agora a gente vai ler o manual todo mundo junto, cada um lê o que. Ninguém lê. Ninguém lê. Tem uma coisa. E assim, isso eu acho que você tem que compartilhar mais com a gente também, e sempre trazer essa, porque isso que você fez agora vai economizar, com certeza, algumas horas, né? Porque, imagina, os caminhões estacionam lá longe, se carregam manualmente, porque não, gente, não tem filhadeira. Fala, pessoal, não tem filhadeira, aqueles estéticos gigantescos, assim, ó. Carrega na mão mesmo. Ó, é que um monte de gente trabalhando, e isso leva tempo, né? As pessoas também não entendem que não dá para fazer dez coisas naqueles mesmos dez minutos, né? Tem que ter um... Então... Eu acho também, Roberta, tem que ter um pouquinho de conscientização em todas as montadoras. O que eu mais vejo acontecer dentro do pavilhão é assim, você entra para descarregar, vai, descarrega o mais rápido possível e sai para o seu caminhão, porque quando você vai descarregar alguma coisa, você está no espaço do seu coleguinha, você está na área do seu coleguinha com o seu caminhão. E o seu coleguinha não pode fazer nada porque você está descarregando. E o que eu mais vejo é as pessoas ficarem batendo papo, aí ficar lá descarregando passos lentos, e é isso que vai desgastando. Se todo mundo conseguir cooperar e falar, olha, eu vou lá, vou descarregar e vou embora, vou liberar a área para o meu coleguinha, é melhor para todo mundo. E é isso que eu brigo muito no pavilhão. Por quê? Porque eu falo, cara, o seu caminhão está vazio e você está aqui batendo papo, tira o caminhão. Bate papo para fora, bate papo num barzinho, que é muito mais legal do que aqui dentro. Ainda falam que a gente quer grossa, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando começou a pandemia, bem no comecinho, o povo falava, que as pessoas vão pensar mais no próximo, a empatia, não sei o que, o cacete. Parece que piorou, não é? Não, as pessoas estão muito irredutíveis. A palavra certa, sim, elas estão muito agressivas. Então, hoje, eu tenho uma equipe grande, uma equipe que me apoia muito, eu tenho uma sócia maravilhosa, que todo mundo acha que evento é chegar lá e fazer. Não, existe um pré-evento, existe todo um trabalho minucioso para que lá o chão saia direitinho. Então, eu tenho uma equipe que me dá um respaldo muito bom. Então, assim, eu falo para a minha equipe, cara, vamos tentar fazer o melhor. tem coisa que vai ser, não, não tem jeito. É tipo agora, a gente vai entrar na ProWine, já estamos falando para todas as montadoras que se ela quiser entrar com o caminhãozinho dela e descarregar dentro da área dela, ela obrigatoriamente tem que ir à noite. Você quer apostar que se é, eu vou filmar para você ver. Ah, eu tenho certeza. Vai estar amanhã, vai estar um monte de gente lá querendo entrar. Aí é junto, porque o carro veio de madrugada. Não é? Não vou falar para você, mas você falou que podia entrar com o caminhão. Isso. Não, mas aí, assim, eu falo para ele, é justo, o cara veio de madrugada e descarregou. E agora, se chega nove horas e quer descarregar, não enrola, né? É. Gente, é complicado. E eu adoro essas coisas de pavilhão, porque as pessoas não têm noção. Não. Por isso, a gente, o cliente que se contrata, vira um efeito dominó, que nem você falou que dá o erro, mas também é que vira o efeito dominó. Exato. Você vai para a montadora, da montadora para a agência, aí bate lá no cliente, não tem a menor ideia, sabe, do que aconteceu, quantas horas foram, quantas pessoas envolvidas, né? A responsabilidade, você falou, né? Que é a puta responsabilidade ali. Então, é isso que eu quero trazer mais aqui para a gente e a gente fazer circular esses vídeos para que realmente as pessoas entendam, né? Que, gente, é muita coisa, não é só porque você vai lá e vem tudo pronto, maravilhoso? Tem muita mão de obra envolvida e é isso que a gente aqui pensa nas pessoas. Às vezes, a gente trabalha, a gente não trabalha mais com nada palpável. A gente trabalha com tablet, a gente tem um sistema próprio, a gente consegue fotografar a hora que o cara chega, a hora que o cara está no almoço, a hora que o cara vai embora, se o cara está com IPI, se o cara... Meu, há quantos anos não pode fumar dentro do pavilhão? Muitos. E até hoje, eu passo, porque eu não fumo, eu sinto cheiro de cigarro de longe. Eu paro e eu sei que alguém naquela área está fumando. Eu fico esperando o cara, porque ele esconde o cigarro. Falo, amigo, cara, já está escrito em tudo que é lugar que não pode fumar. Eu não sei quanto tempo. Você entendeu? Então, assim, a gente vira, tipo, uma certa babá. A gente é babá de um monte de montador para ensinar ele, ele está lá pegando o vidro, a gente fala, cadê a luva? É vidro. Se você... É para o bem dele. Muitas vezes, ele... Ah, mas eu tenho não sei quantos anos de pavilhão. Eu entendo. Mas a sua mão não tem tudo isso e se o vidro pegar, ele vai cortar. Ponto. Põe o vidro. Põe a luva. Então, é mais ou menos por aí. A gente fica o tempo todo tentando proteger ele deles mesmos. Adorei. Está vendo? assim, normalmente a gente traz, ou é promotor, as montadoras, mas cada um só quer ver o seu lado próprio. Você, pelo menos, está vindo aqui e está falando. Todo mundo... Gente, é tão... Para que complicar o simples? Se cada um fizesse a sua parte, que não é muito, descarrega, vai papiar lá fora. Usa o tal do EPI, que não é assim, ele vai ter que sair e comprar. Já está ali a porra do EPI. Não é? Porque ele só vai lembrar quando cair alguma coisa naquela cachola dele, rachar a cachola dele. Aí ele vai lembrar do camacete. Verdade. Bom, voltando para a porra do Aire, ela, a Malu, ela tem um... A feira, ela é meio específica, ela tem uma área lá atrás também, que ela lava não sei quantas mil taças, aquela operação toda. E como é que é? Porque você cuida da operação toda. Como é que é coordenar esse povo e chega a gente e é prestado isso e carrega? A gente trata equipe específica que eles vão, e a gente tem alguns pontos que a pessoa usa as taças e ela coloca ali. O meu pessoal vê, pega e leva para lavar. Então, ela existe lá uma área que eles lavam essas taças, higieniza para retornar para o estande. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar muito com a Malu. Por quê? Porque a Malu, a gente não... Tem promotores que a gente é operacional e promotor. Eu costumo falar que com a Malu a gente é tudo misturado. Porque não existe o L e M. Existe uma única empresa fazendo o melhor para o evento ser o melhor. Mas a gente se sente muito à vontade com ela porque ela é muito aberta, ela escuta, ela fala... Você acha isso legal? Vamos fazer? Vamos fazer. Então, a gente fica muito à vontade em trabalhar com eles lá, com todo mundo, com a Jamile, com o Rico, com todo o pessoal de lá. A gente gosta, com a Vera. Então, são pessoas que a gente gosta muito de trabalhar. Minha equipe adora todo o pessoal lá da M. Sabe o que eu acho bacana? Que eu acho que reflete no trabalho todo. E você até falou no começo, gente, não é o meu lado, o seu lado, é o lado do evento. Exato. Uma coisa que eu acho que reflete no resultado e positivo, como você está falando, que o trabalho flui, você entrega melhor, é que você participa desde o início da operação. Não é aquela coisa que a gente pensou em tudo, não sei o que, entrega lá e fala e faz. Isso não dá certo, gente. O evento não dá certo. Se você trouxer uma pessoa que vai cuidar do seu operacional, mas deixar essa pessoa acompanhar desde o início ali, na lista, aí flui e o negócio vai. Sabe quem mandou o recado para você? Flavinho da Cava. Fala, olha, fala para você que eu estou lá que eu cheguei. Amo o Flávio. Eu faço vários vídeos, às vezes, falando sobre serviços e evento. E isso é muito importante, porque tem tanta gente entrando amadores dentro do setor de evento. Principalmente agora, a pessoa viu que agora o negócio está começando a aumentar. E eu costumo falar, nem tudo é preço. Nem tudo é preço. Vamos ver preço e qualidade. Você não consegue comprar uma BMW com valor de Fusca. Não. Então, vamos tentar fazer o meio termo. Então, hoje, é muito importante a segurança que você contrata, porque ela tem uma série de documentação. Vamos ver a limpeza que você contrata. Porque ninguém dá valor ao pessoal da limpeza, mas se não são eles, não sai evento. Né? E outra coisa, não é só ver também uma coisa que eu vejo batendo muito, sabe? É como esse pessoal, como eles são tratados pela empresa deles. Sabe? Sim. Você sabe que tem, às vezes, banheiro fechado, banheiro fechado. Às vezes, um puta calor lá dentro do pavilhão 40 graus, pô, a gente beber água pelo menos, gente. Então, o senhor montador também coloca, não joga a culpa só para os outros, para o promotor ou para o pavilhão. Pô, coloca lá um galãozinho de água, não vai, olha, o seu orçamento vai mudar 10 reais, não é? Exatamente. E a gente deixa os banheiros abertos. O que eu costumo falar é que o que acontece dentro dos banheiros é, olha, se eu te falar, você vai cair para trás. Porque reclamam que a gente não deixa o banheiro aberto, aí você deixa o banheiro aberto. Aí o que acontece é papel higiênico de rolo, o cara põe embaixo do braço e leva embora. Você entendeu? Então, o cara mesmo, você chega no banheiro, ele pega papel molhado e joga no teto. Qual é a graça de fazer isso? Será que eu faço isso na casa dele? Você entendeu? Então, assim, eles mesmos vão se prejudicando porque ele mesmo está fazendo as coisas que a pessoa vai ver que não está sendo usada ou está sendo depredada, ela vai fechar. Então, começa a ter conceito. Viu o amiguinho fazendo essas coisas criança, porque para a criança falar, não faz isso, que isso vai prejudicar a gente. Eu acho que é cultura, eu acho que é uma questão de a gente começar a reeducar. É mostrar para ele que isso vai prejudicar só ele. E sabe que eu até teve uma live, não lembro com qual promotor que eu falei, eu falei, olha, a gente tem que fazer um curso de capacitação, vai ser o zelador do banheiro. Sabe quando você vai falar de alguma coisa e tem a tiazinha? Exato. Balinha, sei o que lá dentro, mas o cara vai ficar lá porque vai sair mais barato, uma diária do carinha lá, porque aí não vão levar toneira, tampa de vaso. Mas fica, Rô, fica lá no banheiro e mesmo assim não conseguem levar. Por quê? Porque entra com bolsa dentro daquele reservado. Eu não posso pedir para ele revistar a bolsa dele. Não, não dá. Você entendeu? Mas acontece. É cultural. É só não mexer naquilo que não é seu. Ponto. Não é seu? Não mexe. A Bete está falando que leva até o sachê inteiro do sabonete. Leva, leva. A Bete sabe disso. Não é, gente? Então, sei lá, pensa, você que está no pavilhão, que conhece esse pessoal, pensa alguma coisa. O que a gente pode fazer para mudar? Para melhorar? Vai ter que fazer cursinho para eles? Não, não é. Não é conscientização. Entendeu? É conscientizar ele que isso vai prejudicar só ele. Muitos vêm perto de mim me pedir coisas e eu sempre falo não, no que eu acho que não é e é impossível. E eu não sou uma pessoa muito delicadinha. Eu sou direta. E isso, às vezes, eles ganham pela insistência e a insistência não vai ganhar. Então, geralmente, falam não e mostram o porquê do não. Ele tem que entender. É como uma criança. Quando você fala o não para uma criança, você tem que mostrar o porquê desse não. Se não, ele não vai entender. E, às vezes, eu converso com ele e falo querido, isso não pode por causa disso, disse disso. Você entendeu? Ah, eu entendi. Mas sabe quantas vezes eu explico isso? E se você insistir, eu vou tirar uma foto e mandar para a sua mãe. É bem isso. É bem isso mesmo. Você também está sabendo disso? Porque parece criança mesmo. Olha, eu adoro essas coisas de família. Eu já te falei. Vamos voltar mais vezes e mostrar e compartilhar o que dá certo e o que dá errado também. Porque o que dá errado vai levar a solução. A gente só aprende com o erro. O acerto, ele passa a ser despercebido. Por quê? Porque ele é... Já era um fato. Tinha que acontecer. A gente foi criado de uma maneira que a gente tem que acertar. Acertar o tempo todo. E não é estar errado. A gente erra. Como eu te falei, eu fiz um evento agora em Tersolar que foi um inferno. Por que foi um inferno? Porque eu tomei uma decisão de não entrar a caminhão porque eu não tinha tempo para fazer esse cronograma de entrada de caminhão. Eu ia perder meio período de montagem que já não tinha muito. E aquilo virou um transtorno. E eu entendo que virou um transtorno e mudei a minha opinião. Agora, eu entendo que a gente precisa de mais um dia. A gente precisa fazer um cronograma. Então, assim, eu também aprendo. A gente tem que aprender. E eles também têm que aprender. É que nem a multa. Muitos promotores não multam. Eu não acredito que eles queiram fazer dinheiro com essa multa porque isso não é um fator de dinheiro. É um fator educacional. Por quê? Porque ele tem que entender que ele tem um prazo, que esse prazo tem que ser cumprido e se ele não cumpre, ele tem uma penalidade. Porque vai prejudicar todo mundo, né? Exatamente. Porque se ele fica lixando, ele está prejudicando os demais. Se ele fica cortando, ele está prejudicando os demais. Então, a multa, ela não é uma coisa para arrecadar dinheiro. É uma maneira de mostrar para ele que ele foi punido e o resto não porque cumpriu as normas. É verdade. Entendeu? Está certíssimo. A gente fez isso. Vou te dar um exemplo. A gente teve o negócio do carro. Antigamente, andava sem cinto. Danes, vamos no mundo sem cinto. E assim foi. Começou a mexer no bolso, hoje alguém anda sem cinto? Não. Primeiro é automático, né? Você já entra e... Aprendeu? Verdade. Gostei. Então, eu acho que é dessa forma. Não tem como você ajudar. Primeira vez, você fala. Segunda vez, você fala. Terceira vez, você não tem o que falar, mas tem que voltar porque não tem opção. Terceira, você cata o sarrafo e dá na cabeça. Eles sabem que eu sou assim mesmo. Pô, está surdo? Pô, né? É porque a gente não está lá para prejudicar. Eu não fico lá pensando como é que vou prejudicar esse cara. Cara, eu nem lembro quem é o cara. Muitas pessoas me cumprimentam. Eu sei que eles são de pavilhão, mas da onde é? Né? Tá bom. Eu cumprimento. Então, assim, eu estou lá para somar. Se você for somar comigo, a gente vai se dar super bem. Agora, se você for lá e pegou um monte de coisa que você abraçou e não consegue andar, aí lascou. Olha, Lica, eu vou te falar, sincerona que nem você, eu acho que eu nunca peguei ninguém lá. Sabia? Porque você reconheceu que deu ruim na Intersolar. E é sincerona mesmo. E entre outras coisas, também você abriu a boca para falar que ninguém fala, viu? Obrigada. Ah, eu falo, acho que todo mundo, ninguém está. Eu tenho uma frase que eu falo para a minha equipe. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa. E ninguém é tão burro que não possa ensinar. isso é verdade. Isso é verdade. Não existe, não existe. Eu estou em evento há 28 anos, Roberta. Eu aprendo todo evento, alguma coisa que eu nem imaginava que podia acontecer. E bondade, generosidade de compartilhar aqui com a gente. Olha, Lica, muito obrigada. Vou cobrar esses cinco itens que você vai citar para mim, que eu vou postar na próxima quarta-feira. deixe de riscar o chão direitinho, tá, pessoal? Pessoal, rir com as direitas, né? Não é segredo. Vou filmar para você ver que não é bolinho, não. Não é. Então, Lica, muito obrigada. Eu quero. Quando tiver mais eventos que você tiver aí, eu sei que todo mês você tem, mas um que seja, que tenha algum desafio a mais, volta aqui com a gente, conta, porque vale a pena e vamos catequizar essa gente, né? É, vamos, vamos sim. A gente consegue, de passos pequenos, a gente consegue fazer grandes histórias. Olha, mandando beijo. Valeu. Beijo. 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 Sucesso aqui de amanhã no pavilhão. Beijo. A todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.